Eu não vou mais ligar pra você Pra seguir em frente tenho que esquecer Eu não vou mais ligar pra você Pra seguir em frente tenho que esquecer Fico acordado Lembrando do que eu passei com você do meu lado Me apegando às lembranças Ficando totalmente imerso em um passado Mas não era pra sofrer Não quero escutar de você E então que o que vivemos Não quis dizer nada Foi tudo em vão Eu não vou mais ligar pra você Pra seguir em frente tenho que esquecer Eu não vou mais ligar pra você Pra seguir em frente tenho que esquecer Só quero que me conte a verdade Quanto tempo leva pra ir embora essa saudade Não vou tentar mais agora que você já foi Certo ou errado continuo sem saber Mas sei que essa mudança vai te fortalecer Eu só não quero te esquecer Mas você tá certa dar um tempo vai ser melhor Quem sabe lá na frente conseguimos nos entender Eu não vou mais ligar pra você Pra seguir em frente tenho que esquecer Eu não vou mais ligar pra você Pra seguir em frente tenho que esquecer 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 Como faz pra te esquecer? Como faz pra te esquecer? Como faz? Como faz pra te esquecer?